A crise econômica no Brasil traz diferentes interpretações. Por isso, o Decanato de Extensão da Universidade de Brasília convidou especialistas para debater o assunto. A coordenadora do projeto Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, e os ex-ministros Bresser Pereira e Nelson Barbosa divergiram em tópicos como a priorização de recursos e as intervenções nas taxas de juros. O público acompanhou as discussões no auditório da Faculdade de Direito. Precisamos repensar o problema brasileiro. Precisamos ter uma política novo-desenvolvimentista que coloque os cinco preços macroeconômicos, a taxa de lucro, a taxa de juros, a taxa de câmbio, a taxa de salários e a taxa de inflação, são os cinco preços macroeconômicos, no lugar certo. De forma que os empresários invistam e o Brasil volta a crescer. Essa crise foi provocada, foi uma crise criada. Por uma política monetária suicida, que coloca aqui no Brasil os juros mais altos do planeta, sem justificativa técnica, política, jurídico ou econômica, que coloca aqui mecanismos financeiros absurdos, insanos. Além de toda a discussão econômica e política, o seminário deixa na universidade uma reflexão crítica e a procura por uma solução dos problemas institucionais do país. Eu acredito que a academia precisa se munir, se unir, abrir as portas para a comunidade para conseguir tornar o debate mais amplo, mais robusto e fazer com que a gente contribua de fato com soluções palatáveis e aplicáveis para os dias que têm sido tão difíceis. A universidade brasileira é espaço de produção de conhecimento para atender a um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Então, nesse sentido, nós estamos tentando construir essa possibilidade. Então, os estudantes devem se envolver nesses seminários e a partir dessa oportunidade a gente pensar o Brasil que nós queremos, precisamos e que universidade é demandada para esse tipo de projeto e quais os impactos das medidas sobre a própria universidade. É para dentro e para fora. É um debate que se dá voltado para as questões mais internas, mas ele se dá também numa perspectiva externa. Procurando enriquecer o ambiente acadêmico, a ONB mantém em pauta a promoção de novos encontros como esse. Esse tipo de debate traz também a universidade para o centro das discussões. Então, a universidade que está na capital do país, volta a debater os grandes temas nacionais, e os grandes temas internacionais, volta a ser protagonista também na proposição de soluções para todas as crises por que passa o país. Então, é muito importante a ONB se colocar nesse cenário.